Maquiagem, alongamento, aquecimento vocal e ensaio. Tudo isso antes de entrar em cena para mostrar e ensinar as crianças e adolescentes das escolas públicas de Parnaíba e os filhos de comerciários de baixa renda o desenvolvimento do teatro local e sua contribuição para a formação de plateia e o desenvolver da sensibilidade, o senso estético e a criatividade, visando ainda estimular o gosto pela arte. As Comadres é o nome do grupo, todo mundo confunde, o nome do espetáculo é Entradas. Entradas são os espetáculos, esquetes de circo que são apresentados nos circos tradicionais e esse espetáculo é o resgate desses números circense que eram apresentados nos circos antigamente. Qual o objetivo de vocês em fazerem esse tipo de peças? Bom, nós estamos participando desse projeto que é o Vamos ao Teatro, que é levar teatro e cultura, arte e cultura para as crianças, principalmente de escola pública e fomentar, fazer com que os grupos de teatro permaneçam mais tempo com suas peças em cartaz. Animação e boa vontade de ensinações digna da plateia presente. Foi assim que o grupo da melhor idade, como assim são chamados, ensinaram toda a peça com perfeição. É muito sadio o que a gente faz, é muito divertido, a gente se diverte muito. Vendo a pessoa estar em casa pensando em doença e tudo, a gente sai para se divertir. E é uma coisa muito boa isso que nós estamos fazendo. Para as crianças e adolescentes, o teatro vem como forma de diversão e cultura. A peça também é bem legal porque trata de interação entre a plateia, o público, criança, com já pessoas de mais idade que fazem como se fosse criança também, achei interessante. José, você gostou da peça? Gostei. Eu fiquei na frente, eu fui escondido, peguei um bode com os opôs e joguei nelas. A peça ensinada às madrinhas faz parte da programação do Teatro do Sesc, que até o mês de novembro estará com o projeto Vamos ao Teatro.